Olha a droga de volta! Olha a droga de volta! Ah! 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 Tá droga de volta! Ai, que louco! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! O que é isso? 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 Meu Deus! Meu Deus! Olha! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!